Abenção vovó, axé, ancestralidade e fé, uma brisa vem anunciar, tem festa na aldeia Abenção vovó, axé, ancestralidade e fé, uma brisa vem anunciar, tem festa na aldeia Estácio de saqueada, que anda, o Ana e a Sansa, rainhas da liberdade, sofreram a maldade O dominador, que nunca respeitou a preta cor, mas a vovó já teve amor Criado o seu carro, sou Estaciano, moleque é bando, sabe o que diz Estaciano, criou o seu carro, e sei o que fala, porque sou raiz Criado o seu carro, sou Estaciano, moleque é bando, sabe o que diz Estaciano, criou o seu carro, mas sei o que fala, porque sou raiz Paixão não deixa falar, sarabaista surdiçado, tem fundamento Preta velha preparou, tem que respeitar Zambi corou, Oxalá consagrou, festejos aluno A celebração do povo de lá, do povo de cá Na voz cantura, palavra de reza cura Hoje o chá deve é cultura Que só faz bem, sabedoria Seu amor nos dia, mãe, pé de guia Não visão para ninguém, a bênção do povo de cá O chá, ancestralidade e fé Uma brisa vem anunciar Tem festa na aldeia, está subiçada A bênção do povo de cá O chá, ancestralidade e fé Não visão para ninguém, a bênção do povo de cá Não visão para ninguém, a bênção do povo de cá Está subiçada E anda, que anda O Ana e a César Marinhas da liberdade Sofreram a bondade O dominador Que nunca respeitou E nunca respeitou a preta cor Maravilhou Já devolou Que é do seu carro, sobre o Estaciano Moleque é bom, sabe o que diz Estaciano Que eu sou caro E sei o que falo Porque sou raiz Que é do seu carro, sobre o Estaciano Moleque é bom, sabe o que diz Estaciano Que eu sou caro E sei o que falo Porque sou raiz Que o chão tá, deixa falar Sarabarista, surdiçada Tem fundamento Muita velha Preparou Tem que respeitar Zambi coroa Gelato sagrou Festejos A lua Celebração Pobre dia Pobre dia Pobre dia Pobre dia A voz Candura Palavra De reza Cura E o chá de abertura E só faz bem Sabedoria Seu amor Pobre dia Pobre dia Pobre dia Pobre dia Não desampara ninguém A bênção Pobre dia 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 Obrigado.